Eu converso agora com o Tiago Queiroz, que é advogado do Chiquinho, líder comunitário que entrou com uma ação contra o virador Lázaro Borges. Tiago, quais foram os itens da denúncia apresentados ao Ministério Público e à Câmara? O comunitário Chiquinho informou os promotores que foi realmente ludibriado, né? Foi enganado, né? Nos moldes do artigo 171 do Código Penal, né? Com agravante e atenuante, né? De ser um idoso, né? Num molde vulnerável, em que essa modalidade tem um acréscimo de penalidade. No caso, então, foi informado da mesma forma que já foi. Francisco recebeu uma rescisão juntamente com um aviso prévio, com baixa em carteira, todos no mesmo dia em que foram assinados, praticamente na mesma data. Em que o mesmo angariava, né? Um emprego de trabalho, um emprego de motorista na Câmara de Vereadores de Passo de Minas, como sendo particular do vereador Lázaro Borges. Mas não conseguiu lograr êxito, não teve nenhuma concordância com o próprio vereador. Então, o mesmo realmente foi necessário, né? Foi buscar os seus direitos. E com isso, foi oferecida também a representação disciplinar perante a Câmara Municipal, na mesma data de ontem. E agora está sob os cuidados do Departamento Jurídico e do presidente da Casa Legislativa, em que vai apreciar e ver se há a possibilidade do seu aceite e colocar em plenário a sua votação. As provas materiais que o senhor Francisco Gonçalves apresentou, tanto no Judiciário como no Administrativo, no âmbito da Câmara Municipal, foram o seu contrato de trabalho, o seu aviso prévio, a carteira de trabalho, o termo de rescisão do contrato de trabalho, e o boletim de ocorrências. Mas também temos testemunhas, né? Que tanto presenciou esses fatos, como os fatos pretéritos. Como? Já existe, né? Outras denúncias por corrupção eleitoral, em face desse vereador. E nas eleições de 2016 e 2020. Sendo que a compra de votos, infelizmente, ela prescreveu.